Bom, nós vamos dar uma ênfase hoje ao pré-projeto de pesquisa. Por que o pré-projeto de pesquisa? Porque é o trabalho que vocês vão entregar como material final dessa disciplina. Então a gente vai ver esse material no geral e ao longo das semanas, parte por parte. Então nessa visão geral, o que nós temos que fazer? Qual vai ser então as funções desse projeto de pesquisa? Qual seria isso? Bom, essa solicitação é por quê? Porque o projeto de pesquisa, ele define, planeja, disciplina e organiza a pesquisa. Uma outra função também do projeto de pesquisa, permite que os orientandos, aqueles que vocês vão estar olhando a nossa linha de pesquisa, então vocês como orientando, e nós como os orientadores de vocês, vamos olhar o que vocês escreveram, o que vocês querem pesquisar, então permite que os orientadores avaliem melhor a proposta que vocês querem fazer como estudo. E também se futuramente vocês forem participar de pós-graduações estricto senso, tanto em nível de mestrado como de doutorado, vocês vão elaborar projetos para saber se alguém tem interesse no estudo de vocês. Então a função principal do pré-pesquisa é justamente isso. Mas uma outra questão também que causa-se muita dúvida. Como que eu vou definir meu tema? Como que eu vou fazer isso? Bom, sem dúvida alguma, o momento mais tenso na elaboração do TCC, que é o trabalho final de vocês, é a escolha do tema. Sobre o que eu vou falar? Aí tem várias coisas e as pessoas ficam em dúvida. Ah, é melhor essa disciplina, não sei como que eu vou fazer, então esse é um caminho difícil. Bom, então, mas só que tem muitas opções para vocês fazerem isso. O que eu oriento vocês de imediato é que vocês já comecem a verificar a nossa linha de pesquisa. Com o que você se identifica mais? Então isso é importante. Então, e o que eu gosto de escrever? O que eu conheço? Então tudo isso vai ser muito importante para vocês. E como fazer, então? Qual é a estrutura? O que tem que conter esse projeto de pesquisa? Bom, a primeira questão é justamente a introdução desse trabalho. O que eu vou escrever? Bom, você vai ter que escolher o tema, primeira coisa, contextualizar. Deixar claro também qual é a importância, a relevância desse tema. E tem que pensar o que? Que aí existe um tema, eu tenho que delimitá-lo. Eu não posso escrever tudo que vem à minha mente. Eu tenho que pegar aquele tema e contextualizá-lo e dizer a que veio. E apresentar justificativa. Por que que é importante? Quem escreveu sobre isso? Como faz isso? Então a introdução contém esses pontos. Ainda dentro da introdução é importante também, você nesse tema, qual é o problema que existe aí que você quer pesquisar? Eu vou ver o quê? Eu vou estudar agora como as pessoas usam a tecnologia de informação? Como elas trabalham nisso pedagogicamente? Eu tenho que ter um problema para poder pesquisar alguma coisa. Ok? Bom, porque a pesquisa tem esse fim, né? Você vai ter que responder alguma coisa. Bom, e o objetivo geral? Para que que eu vou pesquisar? Para que que eu vou fazer isso? Ele vai definir com esse problema que você tem, o que você espera alcançar. Para você realizar a sua pesquisa. Se o problema é a questão a investigar, o objetivo é o resultado que você espera alcançar. E daí também você vai fazer o quê? Você vai dar resposta ao problema que você definiu antes. No projeto tudo tem coerência. É um ponto ligado a outro. Bom, e os objetivos específicos? São justamente os passos que você deve percorrer para você alcançar o objetivo geral. Se eu quero, por exemplo, pesquisar como vou planejar com a tecnologia de informação, eu tenho que falar de planejamento. Eu tenho que mostrar o que é planejamento. Como as pessoas fazem o planejamento. E esses objetivos, eles são tudo elaborados com verbos no infinitivo. Explicar, analisar, investigar, relatar, propor. São exemplos de verbos que a gente vai usar justamente nos objetivos específicos. Um outro ponto também importante do nosso pré-projeto de pesquisa é que métodos eu vou utilizar. Qual vai ser o procedimento metodológico? Como eu vou fazer? Quais são os passos que eu vou utilizar para fazer a pesquisa? É importante que você aponte as estratégias que vai para você atingir esse objetivo. Ah, eu vou fazer um questionário. Eu vou fazer uma entrevista. Eu vou usar um software para fazer essa pesquisa. Ah, eu vou ler muitos livros, pesquisar em fontes. Então, como? Então, é isso que acontece na metodologia. Isso é muito importante. É fundamental que sejam tudo que você fala como método, que você aponte e prove. Justifique, no caso. Por quê? Se você não faz isso, como que você vai dizer qual é o caráter da sua investigação? Ah, eu vou fazer uma pesquisa só bibliográfica. Não, eu vou usar métodos empíricos. Eu vou provar, vou fazer uma pesquisa de observação. Então, isso tem que ser dito. O caráter da investigação, os dados que você vai realizar essa pesquisa. Uma outra questão também, onde vai ser tirado? Onde vai ser o local? Quem são os sujeitos envolvidos nisso aí? As fontes que você tem? E analisar ponto a ponto. Isso é muito importante. Bom, eu já contextualizei, escolhi o tema, tenho problema, li muitos livros, vi qual é o meu contexto mitodológico, o meu contexto também teórico, os autores que vão me abordar sobre isso, tudo. Eu vou pegar tudo isso e vou fazer o quê? Agora que eu terminei. As considerações finais desse tema que eu estou pesquisando. Vou fazer o quê, então? Eu vou retomar lá os meus objetivos e vou demonstrar como eles foram alcançados. Vou também fazer o quê? Apresentar as minhas reflexões críticas através dos resultados que eu consegui obter. Uma outra questão também que entra nas considerações é que você vai dizer as contribuições. Esse estudo, apresentar isso, seria bom isso, a sugestão, as indicações, para você colocar o quê? Um impacto no seu resultado de pesquisa depois. Isso é importante também. E também a gente só pode concluir alguma coisa se eu as discutir. Se eu não fiz nenhuma discussão, como que eu vou concluir algo que eu não discutir, que eu não apresentei? Então é importante você discutir e analisar e fechar tudo o que você já disse anteriormente. Por quê? Porque isso tem que ser o quê? Um casamento perfeito de ideias. Bom, citei pessoas, falei como eu fiz. Então é importante o quê? Tudo aquilo que eu pesquisei e utilizei na minha pesquisa, eu vou fazer o quê? Eu vou citar autores, materiais, gráficos, dar nomes às pessoas que eu pesquisei. Muito importante isso por quê? Porque é muito comum as pessoas, às vezes, fazerem o quê? Se apropriar do que não é dela. Isso é plágio. Então cuidado com isso. Se eu usei um autor, eu tenho que referenciá-lo. Você não vai escrever como ele disse. Escreve com as suas palavras. Mas cite essas pessoas. Muito simples fazer isso. Então basta vocês começarem. Tchau. Tchau.